Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um vlog e eu tô aqui, vou lá no centro que eu quero é, vamos falar, comprar corante aí, eu sou o rei do corante, vocês me falam aí, não é o rei do corante, não gente, eu preciso de corante pra fazer as receitas, não tem como. E também hoje eu tô indo comprar os produtos da gelatina arco-íris, sério, é a mais pedida, todo dia pede a gelatina arco-íris e eu tô ansiosíssimo pra fazer porque ela é muito bonita, muito gostosa e é muito fácil, é impossível errar, impossível mesmo. E também eu quero muito fazer a gelatina, como falar, aquela gelatina? Gelatina de minhoca, minhoca e gelatina, quero muito fazer, vou fazer tudo essa semana aí, tô muito ansioso. Gente, tá tão calor que o vento tá quente, sério, tá muito calor, mas tá legal, tá bom. Gente, hoje eu tô muito inspirado, sério, muito mesmo, eu tô com energia, eu quero andar, quero correr, ai que legal, isso aqui é muito, sério, isso aqui é muito incrível, é, como fala, isso aqui, isso aqui é criado mudo, acho ele tão lindo, amarelinho, e ele é bem retrô, sabe, eu acho muito lindo coisa retrô, é vintage, olha aqui, tem mais, olha. Gente, olha que lindo esse estante, as flores, o meu sonho é aprender a fazer isso aqui, olha, esses desenhos, sabe, de árvores, assim, mas eu não tenho um talento pra isso não. Olha que lindo isso aqui, essa, como fala, 320, essa coisa grandão, é muito legal. Uma receita bem legal que me passaram foi fazer um bolo dentro disso aqui, olha, fiquei tão chocado com a ideia, porque eu não quero ver um sorvete, não, um bolo dentro de uma cascinha de sorvete, eu fiquei, sério, aí eu falei, caramba. Então uma das minhas próximas receitas vai ser um bolo dentro de um cone de sorvete, é. Gente, olha só que lugar lindo aqui, é tipo uma passarela, sabe, tem uma, como fala, não sei como chama isso aqui, aquela coisa japonesa, que é muito comum naquelas fotos, olha que lindo. Aquela ali que eu mais gosto, que é essa daqui, olha, não tá funcionando, é que ela fica saindo água, olha aqui, ó, não funciona. E aqui, olha, esses peixinhos, gente, isso aqui é tão lindo. Ai, eu quero tomar bem aqui dentro, eu não, tem muito peixe, olha também um dele que é enorme. Aqui, olha. Gente, é peixe muito grande, sério, é bem gordo também, olha o branco. Caramba, ela é muito grande. E tem muito peixe, e aqui também tem muita tartaruga. Olha que grandão aqui lá. Parece um tubarão. Olha o amarelo. E olha aqui, isso aqui, eu acho que é uma tartaruguinha. Ou é um cagado, cagado. Gente, olha essa tartaruga onde tá. Ela tá acordada, mas ela tá aqui, ó, só em cima da pedra. Não tá fazendo nada. E aqui, olha, tem uma, isso aqui eu não sei como falar, é um córrego pequenininho, que ele vai, é, passando por, tipo assim, por fora do laguinho. Ali é o lago, e aqui é o córrego, olha. E nesse córrego também tem peixes, olha. Olha a tartaruga, ai que medo. Ai, eu tô com medo da tartaruga. Olha lá, ela parece uma cobra saiu da cabeça dela. Olha como ela fica, que medo, tô vendo essa tartaruga. Olha aqui a cascata. Gente, eu tô na fonte da cascata. Olha só, é aqui que começa. Tô bem na fonte. Deixa eu trocar pra ver se é gelado. Gente, isso é muito legal. Ai, com vontade de tomar banho aqui. Ah, mas não dá pra tomar banho aqui. Ai, tem um medo. Imagina se tivesse sapo aqui. Ai, que horror. Uh, gente, eu amo esse lugar. Imagina se todo cheio de flores, assim, olha. Colocaria um monte de flores aqui. Se querem é muito mais bonita ainda. Olha os copos de milkshake. Olha aquele granal como lindo. Gente, que luxo isso aqui. É um chocolate, trufa. Uma coisa que eu achei, que eu sempre quis provar, é isso aqui, olha. Isso aqui é straw, aqui, olha. Straw Raffle. Straw Raffle. É aqui em Ribeirão Pires, né, tipo assim, quem mora por aqui e tal, e quiser vir nessa loja, Atelier 103 Emporio e Delicatessen. Isso aqui é comida, como fala, holandesa. E eu sou louco. Pra quem sabe, não. Nem todo mundo sabe, né? Mas eu sou louco pela Holanda. Sério, eu amo muito aquele país. E eu tô, ai, apaixonado. Olha, gente, que legal. É uma pantufa da Frozen. Olha. E esse aqui é do Minion. Isso aqui é de menino. Olha como ele é bonito. Ai, não tem problema tamanho. Quando criança, eu era obcecada por isso aqui, olha. Eu ficava, passava horas escrevendo aqui, escrevia, pagava, escrevia, pagava, porque é bem legal. Olha, gente, que fofa aqui. Caramba. Ai, gente, desculpa, desculpa, mas eu fico louco com essas coisas de cozinha. Eu sou muito obcecada por isso. Gente, isso aqui é tão estranho. É um, como fala, aqueles, aqueles negocinho de banheiro. Eu esqueci o nome disso aqui. E ele, olha, tem um, vamos falar, uma privadinha como um suporte. Aí você coloca assim. Olha. Ai, que lindo. Uma coisa diferente eu achei aqui, isso aqui é uma lâmpada e jarra ao mesmo tempo. Olha, tem mais aqui, olha. Tem azul. Linda essa florzinha. Oxe. Olha, gente, que baleiro lindo. Vou comprar ele. Não vou comprar, não. Mas eu quero isso aqui, olha, pra fazer Candy Hall. Vou colocar todos os meus doces. Olha como ele é fofo. Incrível. Mas enfim, gente, essa loja aqui, olha. Aqui eu tô. Mundo, dois presentes e demais. Mas enfim, gente, achei que aqui em casa eu já tô aqui, tá, não sei o quê. Eu comprei o que eu queria comprar, tipo assim, o corante preto, o corante roxo. Eu quero muito fazer uma moeda galáctica, galáxia, que tem que ter o corante preto, roxo, não. Preto não, acho que preto é opcional, mas tem que ter corante roxo e corante vermelho, azul, coisa assim. E também isso aqui, olha, pra fazer as minhoquinhas de gelatina. Tem que ser isso aqui, ó, que tem esse negocinho assim, ó. É importante comprar assim. É porque isso aqui vai dar aquele aspecto, sabe, de minhoca de verdade. E aqui eu comprei os pozinhos pra fazer gelatina arco-íris, tipo, eu tentei variar o máximo possível. Comprei azul, roxo, vermelho, amarelo, verde. E aqui eu comprei duas águas boricadas, que falaram pra mim, que dá pra fazer uma moeda também. Em vez de eu usar borax, né, que quase, tipo, quase não tem borax, eu posso usar aqui, olha, água boricada. Então eu comprei logo duas já pra, tipo, uma pra testar, outra pra fazer. Mas enfim, gente, esse foi o Deli Vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tipo assim, que tenha sido legal. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.